Os vídeos do Russ, do Retro Game Corpse. Vocês deviam ter vergonha de si mesmos. Aaaaaaah! Não! Aaaaaaah! Esse é o meu truque o tempo todo, Luke. Filho, me copiaram. Todo vídeo meu, eu só entro no canal do Retro Game Corpse. E copio. É só isso que eu faço. Não, beijo. Não, beijo. Não, filho. Não, você ter vergonha de mim. Por quê? Por quê? Cala. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar aqui sobre dois assuntos. Um deles é que eu descobri que eu tenho haters e eu achei isso maravilhoso. E a outra coisa que veio muito a calhar também, eu acho que tem tudo a ver, é que o YouTube removeu os dislikes. Vocês devem ter percebido, se você olhar aqui embaixo, agora tem o número de likes. E depois, tipo, só o botão de dislike escrito dislike do lado. Isso tá dando bastante controvérsia. Eu acho que deu principalmente pros youtubers gringos. Não vi muito youtuber brasileiro falando sobre isso ainda. Pode ser que já já eles falem. Mas se você não tava sabendo, é isso que eu acabei de falar. O YouTube removeu o dislike. Eles já tinham avisado isso há meses atrás. Ninguém tinha gostado da ideia. E agora que eles fizeram, eles dizem que é porque criadores menores, assim como eu, né? Óbvio, eu sou bem pequeno. Ou outros, recebiam talvez chuvas de dislike no vídeo deles e por isso eles tiraram. Cara, eu particularmente não conheço, não vejo isso acontecer. Quando acontece, é quando a pessoa tá sendo cancelada e normalmente isso é um reflexo da opinião das pessoas ali ao redor. E eles poderiam talvez, se tivesse que talvez tirar o número de dislikes, eles poderiam talvez dar a possibilidade dessas pessoas de tirar ali o número de likes e dislikes que nem tem gente que some com os comentários, não tem? Talvez isso. A pessoa tira ali ou deixa invisível o like e dislike e sei lá como se fosse assumido com os comentários. Eles disseram, teve gente que retrucou o YouTube falando, mas por que vocês não colocaram essa opção que eu acabei de descrever pra vocês? E eles falaram que é porque os influenciadores poderiam sofrer algum tipo de shaming, poderia ser uma coisa negativa você bloquear os likes e dislikes. Mas já é, se fosse isso verdade, eles já teriam que remover os comentários, então, porque tem exatamente influenciadores cancelados que bloqueiam os comentários, exatamente por isso, e eles já sofrem um tipo de shaming, falam, olha lá, cancelou os comentários. Então não faz sentido ser por isso. O motivo óbvio é dinheiro. Uma plataforma com muito mais positividade, que todo mundo tá feliz o tempo todo, que tudo é bom, que todos os vídeos são legais. Vai atrair mais anunciantes e vai valorizar a publicidade e vai trazer muito mais dinheiro ali pro YouTube. Com certeza, esse é o motivo. Mas o YouTube como comunidade, eu acho muito, muito importante o dislike. Até comentei, tá aqui no título sobre os haters, a gente já vai falar sobre eles, porque eu acho que é maravilhoso ter haters aqui no canal, principalmente num canal pequeno, assim, mas no YouTube como comunidade, você vai perceber que a maioria dos criadores, principalmente de quem faz vídeos diários assim, que nem eu ou outras pessoas, normalmente a proporção de like e dislike é 100% likes, 99% likes, 98%, se eu fui muito, por algum motivo, ou falar alguma parada muito doida, e a proporção mudar, na proporção, sei lá, virar 50-50, ou pior ainda, ou sei lá, todo mundo fala, Vitor, você errou aqui, Vitor, aquilo da linha, eu vou estar feliz, na verdade, eu vou ver que um monte de gente me apontou, porque esse meu canal aqui, talvez vocês, eu nunca falei isso aqui, mas saber se vocês acham que é um canal de retro gaming, na verdade é um canal de filosofia, eu tô aqui num livre fluxo de pensamento, só, eu não tenho roteiro, eu escrevo literalmente, cara, duas linhas, ou tipo, algumas palavras num post-it, que é tenho haters barra e o YouTube tirou os dislikes, é isso que eu escrevi num post-it, e tô fazendo aqui um vídeo sobre isso, esse vídeo aqui é sobre como eu penso, de acordo com o cenário atual que as coisas acontecem, seja no mundo dos consoles portáteis, ou seja agora aqui no YouTube, ou na plataforma, esse canal é um lugar que eu faço isso, então, eu fico grato que tenha gente discordando de mim, porque seria horrível eu só ficar aqui falando coisa e todo mundo concordar o tempo todo, seria horroroso. E por isso que eu acho que é legal ter dislikes, é isso que mostra, é isso que mostra que, pô, que é orgânico, que é natural, sabe, você entrar aqui no meu vídeo vai ter alguns likes e vai ter alguns dislikes, natural. Eu tenho certeza que existem exceções, deve ter aí, sim, algum influenciador por aí que recebe muito dislike em todo vídeo e essa pessoa não fez nada, absolutamente nada, mas eu não conheço. Me fala aí nos comentários se você souber, olha, não, esse influenciador aqui é um cara limpo, mas a galera ataca ele pra cara, eu não vejo isso acontecendo. Então, só pra resumir essa parte aqui do YouTube, eu acho que eles removerem os dislikes do YouTube é simplesmente uma tentativa de aumentar o valor da publicidade deles e usaram como desculpa que isso é pra ajudar os criadores menores, como se eles realmente, sabe, ligassem tanto assim pra criadores menores. Não faz dar sentido. E isso no YouTube como empresa, mas olhando pro YouTube como comunidade, como pessoas, como criadores, cada um na sua casa, aqui com uma câmera, com um computador, falando, trocando ideia, criando comunidade dentro do YouTube, que é o que faz ele girar, eu acho que o dislike faz parte desse ecossistema, os haters, por exemplo, fazem parte desse ecossistema. Tem que ter, cara, tem que ter, de repente a pessoa não gosta de mim por uma coisa que eu falei faz tempo, alguma coisa que, sei lá, o jeito que eu introduzo, não sei, a pessoa pode não gostar de mim por qualquer motivo, não tem problema nenhum. E pode, pode falar mal, pode, sei lá, pode, sabe, me xingar, falar olha só o que ele falou, ou o que eu não sei o que, não tem o menor problema. Eu vou mostrar uns screenshots pra vocês aqui que vocês vão rachar o bico, porque, tipo, eu acho, eu acho legal mesmo, não é, não é como se eu fosse um vampiro que suga o hate, que vou viver disso, ah, não, é porque eu acho que, cara, é natural, estamos numa sala de aula, cara, sempre ia ter alguém que não ia gostar de você, não é possível que todo mundo goste de você, não é possível. Se todo mundo gostasse, aqui não seria, tipo, um canal, tipo, todo mundo pode entrar e sair quando quiser e trocar ideia, tipo, não, seria uma seita, sei lá, então não tem, não tem isso. Eu agradeço por fazer parte desse ecossistema de uma forma de que já existem haters aí, mesmo aqui, a comunidade sendo pequena, a gente tá crescendo, é uma das maiores, talvez a maior desses consoles portáteis especificamente, que tem lançado aqui, de última geração, lançaram aí em final de 2020, durante agora 2021 todo e 2022, já estamos aí explorando alguns consoles que vão ser tendência no ano que vem. Eu acho que eu já falei isso antes, é que eu tenho déficit de atenção, isso com certeza eu falei, mas eu acho que eu ia apagar essa parte porque eu tinha me enrolado no final da frase, mas eu tenho déficit de atenção. E esses vídeos aqui, cara, eu absolutamente não tenho o menor roteiro, não tenho o menor roteiro. Vocês podem achar que esse daqui é um canal de retrogaming, mas não é exatamente, esse daqui é um canal diário meu, esse daqui é um canal que eu tenho a obrigatoriedade de todo dia abrir a câmera e falar com vocês aqui por uns 10, 20 minutos, depois editar e postar o vídeo, ou fazer live, é um compromisso que eu coloquei no meu dia, e independente do que aconteça, eu tenho que vir aqui e fazer isso acontecer, é mais ou menos que isso é esse canal. E como eu não tenho um roteiro, como eu mostrei aqui, eu só escrevo, tipo, algumas palavras no post-it e começo aqui o vídeo, isso daqui é um livre fluxo de pensamento. Eu vou, os pensamentos vão acontecendo, e eu vou colocando, e eu vou falando, e eu vou seguindo aqui. Enquanto eu vou falando, eu vou descobrindo a minha própria opinião sobre as coisas. Tento usar meu déficit de atenção, que é um problema que eu tenho desde criança, como vantagem pra isso. Talvez, eu não tenho certeza, mas eu acho que se eu não tivesse déficit de atenção, eu não conseguiria, talvez, surfar nesse fluxo de pensamento por tanto tempo, porque uma das características, pelo menos do meu déficit de atenção, é que, cara, minha cabeça pula de uma ideia pra outra, e às vezes eu tô pensando em matemática, de repente eu penso na maior aranha do mundo, e de repente eu penso em videogame, e minha cabeça pula de um lugar pro outro. E é, eu tento usar isso a meu favor aqui na câmera com vocês. Eu tô fazendo isso já há um ano, é óbvio que vai chegar haters aqui, é óbvio que vai ter. Eu vejo como parte do ecossistema, como parte de algo natural que tá acontecendo, mano. Tem gente, a pessoa tá numa fase da vida, entendeu? Tem gente que tem fase na vida que ela gasta energia mental, às vezes, pra não gostar de alguém, mas esse tipo de não gostar, ao mesmo tempo, consome o meu conteúdo e faz... Então, eu entendo o que é o hate, eu sei o que é, eu não me preocupo, eu abraço o hate, eu sei que eu não faço nada de errado, eu tenho os meus valores, mesmo que eu não deixo explícito aqui, eu deixo da maneira que eu gero a minha comunidade, ou aqui no meu YouTube, ou lá no Discord, a galera manja aqui, que é muito da paz, tá ligado? Todo mundo, todo mundo lá, a gente nunca deu ban em ninguém lá no Discord, vocês acreditam nisso? A gente só... só rolou um ban, e eu me arrepio até hoje, porque foi sem querer, e depois eu tirei o ban, na hora, porque o cara tava contando uma história, e eu li só algumas bolhas de mensagem, e eu achei que o cara tava falando aquelas coisas, aí eu falei, que absurdo, você tá falando isso no meu Discord, aí dei ban nele, e depois eu fui ler as mensagens, era tipo, ele contando em terceira pessoa uma parada que aconteceu, eu falei, putz grilo, achei que ele tava fazendo aquilo naquela hora, então foi um mal entendido, foi o único ban, mas é porque lá, cara, a galera é muito de boa, e eu também, eu tenho uma filosofia que não existe, não existe uma verdade absoluta, não existe, eu tenho uma opinião, e às vezes quando lá no Discord alguém vem com uma outra opinião, às vezes a gente discorda por um instante, mas eu super gosto de ter gente com uma opinião em diferença lá dentro, é pra ser algo natural, é pra ser algo orgânico, é pra ser algo que tem todas as opiniões lá dentro. E queria aproveitar agora no final e dar risada aqui um pouquinho com vocês, com uns screenshots dos haters, que mano, vocês vão pirar, mano, se liga só nisso, tem aqui no meu celular, isso aqui é um screenshot que me mandaram, no privado, eles tão aqui dentro de um aplicativo, desses de conversa, e o cara ali, eu acho que ele tava assistindo uma live minha, porque não existe console definitivo, é uma live que eu fiz há um tempo atrás, o cara assistiu a live, ele pegou 7 segundos de alguma coisa que eu falei, que eu não sei exatamente o que eu falei, eu adoraria ver, mano, tô muito curioso pra saber o que que eu falei ali de diabos, e o cara legendou ali embaixo, que merda é essa, hein, meu Deus, é assim que ele demonstra respeito e quer mais inscritos? Maravilhoso, é ouro, é ouro, vamos ver aqui a outra. Agora, mano, olha só essa daqui, essa daqui eu achei muito boa, porque na hora eu falei, pô, então, tipo, os caras tão babando um ovo do Gui Oasis, do Gui do canal Oasis, que é um parceiro aqui do canal, tá ligado? É muito engraçado que eles fazem essas paradas, e aí depois eles percebem que a gente é parceiro, vocês já vão entender o que que eu tô falando. O cara comentou aqui assim, ó, ele tirou um screenshot de quando o Oasis, né, Oasis Digital, colocou na aba a comunidade lá do canal dele, live nessa quarta, às 8 horas de Brasília, com presença do Ilustríssimo Vitor e Emini, e postou aí uma foto de nós dois, né, ele no setup dele e eu aqui no meu. O cara tirou um screenshot disso e postou, Oasis era tão bom, vai se misturar. Mano, maravilhoso, cara, aí, o que que tem? Calma lá, calma lá, aí eu falei, pô, então os caras tão babando um ovão do Oasis, mano. Aí eu entrei no meu site, que eu tô organizando lá pro 11 e 11, hoje é dia 12 e 11, quando eu tô postando esse vídeo, ou pelo menos quando eu tô gravando, espero que eu consiga editar e postar ele hoje. Mas eu tava lá no meu site organizando os cupons, todos os links lá, pra vocês poderem comprar com desconto, e aí eu vi os comentários, que tava cheio de comentários do 11 e 11. E aí eu fui ali vendo os comentários e tinha um comentário do final do mês passado, eu acho que dia 29. Bom, aqui, olha só o comentário. A melhor parte, a melhor parte, é o cara se passando pelo Russ. Ele colocou o nome dele de Russ do Retro Game Corpse. Ele colocou como se o nome dele fosse esse. E o e-mail dele, como se fosse retrogamecorpse.com, como se fosse o e-mail. Aí o título, o texto é, os vídeos dos youtubers brasileiros, vírgula, você, vírgula, Victor Yemini, vírgula. Aquele outro cara do Oasis Digital, são cópias preguiçosas dos vídeos do Russ. Falando em terceira pessoa, como que ele põe o nome dele, Russ? O e-mail dele, como se fosse o site do Russ? Aí ele chama o Russ em terceira pessoa. Os vídeos do Russ, do Retro Game Corpse. Vocês deviam ter vergonha de si mesmos. Ah! Não! Ah! Descobriram. Esse é o meu truque o tempo todo, Luke. Filho, descobriram. Descobriram. Todo vídeo meu, eu só entro no canal do Retro Game Corpse e copio. É só isso que eu faço. É só isso que eu faço, cara. Se você ver, se você entrar no canal do Retro Game Corpse agora, você vai ver que ele faz vídeos diários, falando baboseira por 10 minutos todo dia. Você vai ver, você vai ver que toda sexta-feira, à noite, tem Retro News, com as principais notícias do mundo retrô da última semana. Você vai ver que ele faz lives testando o jogo o tempo todo. Você vai ver que ele é o tipo de youtuber que mostra o rosto em todos os vídeos. Você vai ver que a vinheta de abertura do meu canal é uma música fazendo... Não sei nem fazer a música dele. Não sei fazer a música dele. Mas é uma musiquinha que já ficou muito repetitiva na minha cabeça. Mas o canal dele é maravilhoso. Não quero criticar ele aqui. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Então vamos agora aqui pro canal do Russ e vamos assistir por alguns segundos aqui ele falando sobre o meu canal. E só pra contextualizar, pra quem não conhece, a maioria aqui deve conhecer, porque o canal dele é o principal canal de consoles portáteis aí do mundo. O Russ do Retro Game Corpse, ele tem agora atualmente 90 mil inscritos e ele tá decolando. Tipo, ele começou no ano passado, um pouquinho antes de mim. E ele é, sem dúvida nenhuma, o maior e melhor canal de tutoriais e que ensinam a configurar o seu console. Ele faz ótimos vídeos, tudo resumido em um vídeo só e é muito, muito bom o trabalho dele. E há duas semanas atrás, ele postou um vídeo e ele fala por um minuto sobre o meu canal, mostrando várias imagens do meu canal. Mas, infelizmente, há outros na comunidade que têm testado o PS2. E um youtuber brasileiro chamado Victor Yemeni, ele me deu permissão de mostrar algumas de seus filmes no meu canal, aqui. Então é óbvio que quem comentou ali no meu site não é o Russ. E o Russ tem meu contato privado, ele poderia mandar uma mensagem pra mim diretamente. Então, só de saber que alguém teve o trabalho de querer se passar por outra pessoa pra, sei lá, me hatear de alguma forma, eu acho uma maravilha. Me dá uma sensação de que, pô, essas ideias malucas que eu tô soltando aqui no microfone aleatório na câmera, tá causando algum efeito aí no mundo. Maneiro, da hora. Na vida das pessoas, da hora, da hora, da hora. E a proporção tá boa, e a proporção tá maravilhosa. Tem alguns haters ali, tem bastante gente aqui que tá curtindo, que tá se divertindo com os vídeos diários, que participa das lives que acontecem toda terça, quinta e domingo aqui no canal. Que participa das lives collab toda quarta com o canal do Oasis Digital. A galera curte lá no meu Discord, que pra chegar é muito fácil entrar aqui no meu canal, tá aqui no banner ou na aba sobre. A gente troca ideias sobre consoles portáteis, e a galera lá é muito da paz. Que é como a galera do retro gaming, é a galera real mesmo, que curte jogar, é, tá ligado? Que curte jogar, ou configurar, ou fazer vídeo, ou falar sobre, ou ajudar os outros, ou gerar conteúdos. Tem muitos tipos de retro gamer, e a gente meio que convive entre todos nós na paz, tá vendo? Porque um completa o outro. Tem uns que gostam de desenvolver jogos, ou desenvolver firmers, ou desenvolver temas, ou desenvolver... Tem muito... a comunidade, ela é muito completa. Tem gente que faz site, tem muita gente. É muito da hora essa comunidade, porque é gente que sabe se virar. Os que se destacam ali dentro são os que sabem, sabem que tem que resolver isso, faz, já cria, tenta consertar, e fica de olho em comunidades ao redor do mundo, pra que alguém tenha alguma opção, pergunta, a galera sabe falar inglês, fala outras línguas, e vai todo mundo se ajudando, e juntando informação no meu site, vitoriemini.com ou .com.br. A gente vai criando ali guias, e deixando o mais simples possível pra todo mundo que recebe um console desses, ou seja o X18S, que custa aí uns 900 reais, ou o V90, que custa, sei lá, 150, qualquer console, a gente tenta mostrar pra pessoa como ela pode tirar o maior proveito dele. E disso eu tenho muito orgulho, disso eu tenho muito orgulho, cara, minha comunidade é fera. No final, foi mais um desabafo. Como eu falei já várias vezes, esse daqui é um livre fluxo de pensamento. Eu vou, e todos os meus vídeos são esses, não acho que foi só hoje não, tá? É que hoje eu tava com um tema mais livre pra gente abranger algo mais, filosoficamente até, mas se você perceber, para olhos mais atentos, mesmo quando eu falo de consoles, é sempre a minha percepção. Eu nunca abro aqui os specs, e falo, tipo, certinho, olha, isso aqui tem 5.000 mAh de bateria ali dentro, que não sei o que. Vários outros youtubers fazem isso, e eu admiro muito o próprio Guido Asis. Não que ele faça exatamente como eu fiz agora, mas ele é um cara bem técnico, que fala bem essas especificações de cada um dos... Eu passo as minhas percepções, e eu tento usar o meu conhecimento pra programar o meu console da maneira que eu gosto, e passar aqui pra vocês. E nesse processo surge algo muito orgânico, entendeu? Não tem uma regra, não tem um início, nem fim. É mais eu falando, olha, eu fiz assim, se pá, assim é legal. E aí eu vou descobrindo, eu falo aqui pra vocês, vocês me corrigem, eu vou mudando, e eu acho muito bom o criticismo. Comentei antes, se eu tivesse algum vídeo, se a minha proporção aqui de likes é 99, 98, na maioria dos vídeos, 100%, se eu falava algo muito absurdo, algum dia que nunca aconteceu, de repente algum vídeo vai ter 50% de dislikes, e eu vou gostar, eu vou gostar de saber, pra eu falar, putz, aquilo dali, mano, pisei na bola. Tamo aqui numa comunidade, não é a televisão mais, que vocês podem, né, que a pessoa podia falar o que queria agora, a gente tá aqui dialogando. Eu falo, vocês podem comentar aí embaixo, e aí a gente pode ir trocando ideia, e vai fazendo parte da comunidade. Você pode fazer um vídeo pra me criticar, você pode fazer um vídeo pra falar aqui do canal. Pode usar a imagem do canal à vontade, todos os meus vídeos são Creative Commons aqui, pode pegar, mano, e faz corte, faz aí, faz o que vocês quiserem. Pra mim, o tesouro aqui, a joia, não é exatamente os vídeos que eu já fiz, pra mim é exatamente esse improviso de ter aqui com vocês, de estar todo dia pensando em algo novo. Isso deixa a minha cabeça ativa, isso faz eu continuar estudando e pesquisando e escrevendo, a quantidade de consoles que eu aprendi como eles funcionam, que eu compreendi como eles funcionam nesse último ano, é algo que, pô, desenvolve a minha cabeça, entendeu? E além disso, eu coloco, além do meu trabalho como artista digital e diretor de fotografia, eu agora tenho um segundo trabalho, que é fazer vídeo todo dia pro YouTube, então eu tenho mais compromissos, me mantenho mais ativo, e tudo isso vai deixando a roda fluindo. E cara, sei lá porque que eu tô falando disso, só queria finalizar aqui falando que muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, e como sempre, eu volto no estante. Tchau.